Olá, meus amigos do Vida Imigrante de um Brasileiro, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário. Hoje estou aqui para mostrar para vocês esta ferramenta que os portugueses usam aqui em Portugal. Esses paredões ao lado aí que vocês estão vendo, do lado da autoestrada em que estou. Estou na A1 Norte. Esses paredões, vocês podem ver que é de um lado e do outro. Esses paredões nada mais é do que um conforto acústico a todos que vivem ao redor da autoestrada. Por exemplo, esta região onde estamos passando, do outro lado e destes paredões, existem moradias. Como vocês podem ver do lado esquerdo. Esses paredões atuam como um isolamento acústico, mesmo processo utilizado em estúdios de gravações. O pessoal coloca lá uma banda para tocar dentro do estúdio e do lado de fora ninguém ouve. Essas placas, na verdade são umas placas, são placas de metal em folhas duplas. Dentro dessas placas existem lã de rocha ou lã de vidro. Mesmo processo, isolamento acústico. Elas amenizam o ruído causado pelos automóveis na autoestrada. Fazendo com que os moradores não se sintam tão incomodados com os ruídos causados na autoestrada. É muito legal isso aqui. Acho que no Brasil em lugar nenhum tem isso. Eu, pelo menos, eu não conheço. Então, essa é uma das diferenças positivas que existe em Portugal com relação ao Brasil. Aqui eles se preocupam com o meio ambiente, com a qualidade de vida dos seus habitantes. Sem contar com o asfalto que é um tapete. Aí nas regiões onde não tem casas, o paredão não existe, como vocês estão vendo. Ali mais à frente, como já surgem mais moradias, vai surgir também o paredão. Olha só, aqui já começa outro paredão. Isso é por todo o país, tá gente? Isso é por todo o país. Estava querendo mostrar isso pra vocês há bastante tempo. Hoje tive essa oportunidade de gravar. Se você gostou, dê aí o seu like. Se inscreva no canal, que é muito importante. Solicito a todos que se inscrevam no canal. Pra que auxilie no crescimento do canal no YouTube. E compartilhe com os amigos. Clique aí no sininho pra você estar sempre recebendo informações concretas e verídicas a respeito de Portugal. Grande abraço pra todo mundo. Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?